Eu estava te vendo Quando você chorou Vi todas as humilhações Que você passou Quando foi dormir sofrendo Eu também vi Quando voltou palavras pra você orar Eu estava lá E hoje decidi falar E falo carinhosamente com você O meu tempo é perfeito E o mal que fizeram pra te fazer sofrer Vai causar um efeito contrário Pois o que era pra matar Só vai fortalecer Eu te chamei Te escolhi Te separei Vou te curar Pra você curar Quem vai passar Pelo que estás passando Ninguém te viu Mas eu te vi Estou agindo por você E as pedras que lançaram Servirá de escada pra você crescer Eu não sou homem pra mentir E nem vou me arrepender Eu vou honrar Eu vou honrar você Eu vou surpreender E todos irão ver O quão perfeito é meu agir O meu processo tá te fazendo sofrer Mas o resultado vai alegrar você Pois eu te chamei Pois eu te chamei Te escolhi Te escolhi Te separei Vou te curar Pra você curar Quem vai passar Pelo que estás passando Ninguém te viu Mas eu te vi Estou agindo por você E as pedras que lançaram Servirá de escada pra você crescer E o que o mundo fala ao seu respeito Vai cair por terra Quando verem o que vão fazer Eu estava te vendo Tchau 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 Tchau